Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando que vocês podem estar desinstalando aplicativos aqui do seu Moto Oni, certo? Vou estar ensinando passo a passo aqui pra vocês de como fazer esse processo. Muitos dispositivos aí de outras marcas tendem a estar desinstalando com você apenas segurando nele e apertando desinstalar. Se não me engano o Moto Oni é um pouco diferente desses outros dispositivos, assim como os outros dispositivos da Motorola. Eles funcionam desinstalando da seguinte forma, você vai segurar nele e ele vai aparecer algumas opções, incluindo a opção de, se você segurando nele vai aparecer aqui, pesquisar, digitalizar, fazer upload. Dependendo de cada aplicativo vai ter uma função diferente, por exemplo, o YouTube tem como você estar, deixa eu segurar aqui o YouTube, tem como você ver os vídeos em alta, as inscrições e estar pesquisando na Play Store, tem como você ver meus app, no caso pra estar desinstalando mesmo um jogo ou até mesmo aqui um aplicativo, você tem que estar segurando e tem que estar arrastando aqui e vindo aqui em desinstalar. Clicou em desinstalar, vai aparecer, quer desinstalar esse app, você aperta ok e vai estar desinstalando ele aí, certo? Se não funcionar, provavelmente porque o app ele não é desinstalável, por exemplo, não tem como você estar desinstalando, deixa eu ver um aplicativo aqui que não tem como você estar desinstalando, não tem como você estar desinstalando o YouTube, se eu não me engano, vocês podem ver que não aparece a função de você estar desinstalando o YouTube, só tem como você estar cancelando ele, por causa que ele é um aplicativo que vem com dispositivo e você só tem a função de estar desativando ele. Então, basicamente esse é o vídeo, vou deixando ele por aqui, não esquece de deixar aquele like, até o próximo vídeo, valeu, falou!